Olá, boa tarde, voltamos com as informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou esta manhã da inauguração de uma fábrica de bebidas em Uberlândia, Minas Gerais. Durante a cerimônia, ela destacou a importância da entrada em operação de uma unidade industrial de grande porte para a retomada do crescimento econômico já em 2016. Estamos buscando transformar o ano de 2016 no ano da retomada do crescimento. Não só buscando investimentos em todas as áreas que nós possamos, investimentos privados, mas também dentro das nossas possibilidades, investimentos públicos e a manutenção de programas sociais. Daí porque eu acredito ser muito importante esse exemplo aqui da Ambev. Não só ele se combina com todo o esforço que faremos ao longo do ano nas áreas de leilões para concessão de ferrovias, portos, aeroportos e rodovias, mas também dentro de um quadro de busca de ampliação de investimentos privados. Já de volta à Brasília, a presidenta cumpre a agenda no Palácio da Alvorada. Dilma Rousseff recebe um ativista que defende os direitos da criança na Índia com trabalho reconhecido mundialmente. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Daniele. E a todos que nos assistem na TV NBR. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o Prêmio Nobel da Paz em 2014 e o indiano Kailash Satyarth ocorre daqui a pouco, às três e meia da tarde, no Palácio da Alvorada. De passagem pelo Brasil, Kailash Satyarth ficou conhecido internacionalmente a partir da década de 80 por lutar na Índia contra o trabalho infantil e promover uma série de manifestações e protestos pacíficos contra a exploração econômica de crianças na Índia. Kailash Satyarth também, durante este período, ficou conhecido internacionalmente e ajudou a promover o desenvolvimento de convenções internacionais justamente de defesa dos direitos da criança e contra o trabalho infantil ao redor do mundo. Quem propôs este encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o ativista indiano Kailash Satyarth foi a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Vai ser uma oportunidade do Brasil mostrar os avanços nessa área nos últimos anos, principalmente a partir dos programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria. Logo depois, a presidenta Dilma Rousseff também se reúne no Palácio da Alvorada com Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. Hoje, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. A data, criada em 2005, tem como objetivo fazer com que o maior número de pessoas em todo o planeta se conscientize sobre a doença. Olá, no Dia Mundial do Câncer, o INCA faz um alerta sobre a obesidade como um dos principais fatores de risco relacionados ao surgimento da doença. Entre a população brasileira, o problema do excesso de peso aumentou nas últimas décadas e começa a refletir na incidência dos três tipos de câncer mais comuns no país, próstata, mama e coloretal. A estimativa do INCA é que, em 2016, a obesidade esteja relacionada ao aparecimento de 15 mil novos casos no país. Nesta quinta-feira, o Instituto promove um debate com médicos e especialistas sobre as maneiras de enfrentar e prevenir o excesso de peso. Seguir uma alimentação saudável e se exercitar regularmente continuam sendo as principais recomendações. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E os números apurados pela Conab mostram que a safra de grãos 2015 e 2016 será recorde. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje os números do quinto levantamento da safra 2015 e 2016. Segundo o levantamento, a expectativa é que a produção seja de 210 milhões de toneladas, uma safra recorde desde que os números começaram a ser monitorados no Brasil. São 2,6 milhões de toneladas a mais do que a safra anterior, um aumento de 1,3%. A soja é principal responsável por esse crescimento, já que o produto é voltado para o mercado exterior e as exportações brasileiras têm sido muito favorecidas pelo câmbio. O levantamento também mostra que as chuvas acima do esperado no Nordeste, em janeiro, favoreceram o desenvolvimento do plantio e o abastecimento de água para as criações. De Brasília, Paola de Hort. Receita Federal libera na semana que vem lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física. Os contribuintes vão poder consultar, a partir do dia 11 de fevereiro, o lote de restituição residual do Imposto de Renda à Pessoa Física. Ao todo, 150 milhões de reais vão ser creditados nas contas de mais de 63 mil contribuintes, referentes a declarações de 2008 a 2015. Os valores vão ser creditados no dia 15 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode ligar para o Receita Fone no número 146, acessar o aplicativo da Receita para tablets e smartphones ou ainda o site do órgão na internet. De Brasília, João Pedro Neto. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou hoje em entrevista exclusiva para a TVNBR. O ministro falou sobre o processo de negociação para a recuperação do Rio Doce após o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais e também sobre uma solução para a população local. As três empresas estão na mesa, os representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados estão na mesa, assim como advogados dos Estados de Espírito Santo, de Minas Gerais e da própria União, além dos próprios órgãos ambientais. Então, há um processo intenso de debate e esse processo nós estamos com muito otimismo em relação a ele, porque nós estamos vendo em cada etapa uma convergência cada vez maior de uma solução, que é uma solução boa para o país e especialmente para o Rio Doce, para a população que vive lá. E hoje, às 5h10 da tarde, você acompanha aqui na NBR a entrevista exclusiva do advogado geral da União, Luiz Inácio Adams. Ele vai falar sobre a importância dos acordos de leniência para a preservação dos empregos e da economia do país. É no NBR Entrevista. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.